Ativa! Tricotando! Nossa! Quem é essa? Olha que legal que tá na nossa televisão Passa a Milena atrás Milena! Muito chique! Olha que artista ela! Só que ali ainda não tinha queixo Hoje ela tá com queixo Diego, você pode trocar minha foto? Que agora eu tô com queixo E também um ar mais assim Mais pra cima? Isso, é Ai gente, pela primeira vez na vida me rendi Ah, tô quase nos 40, né gente? Tenho que fazer Os procedimentos Os procedimentos Tá bom que eu tô falando meio assim Cantando igual a Paula Fernandes Mas é só daqui a algumas horas Depois já passa Beijo, doutora Daniela Beijo, doutora Daniela Sua linda, sua maravilhosa Vamos falar aqui de uma outra coisa Que eu ficaria maravilhosa Aí, meu filho Aí ninguém ia me segurar Nos procedimentos estéticos O que? O que? Aí eu faria tudo Se eu ganhasse na mega cena Nossa, rapaz Coitada da cara Eu ia virar uma Gretchen Ai, meu Deus Misericórdia Acho que é por isso que Deus o dá Essa mulher vai ficar doida Aquela barba humana, né? A barba humana A boca Você sabe que um homem Ele ganhou Ganhou uma baita Cento e cinquenta e três milhões Uau Uau? Já dá pra ir pra uma prainha Pé na areia Caipirinha Ah não, dá Tranquilo Dá pra ir pra várias Sussa, né? Sussa na montanha russa Sossegado E aí ele ganhou E aí tem a fotinha lá Que tem que fazer com o cheque Ele foi fazer a foto com o cheque Indo fazer a foto com o cheque Ele foi vestido aqui Bom, isso daqui é o que? Que bicho que é esse aqui? Um pintinho, não sei Um passarinho, né? Um passarinho É um passarinho Um passarinho bem esquisito esse É, bem esquisito Ele foi lá, assinou tudo Falou Mas na hora da foto Ele foi escondido Ele foi fantasiado de passarinho Né? Porque ele não queria Que as pessoas ficassem sabendo Quem são essas pessoas Que ele não queria ficar sabendo São vizinhos Primos Primos Distantes Aquele tio que nem olha na sua cara Não Ele não queria que ficasse sabendo Eu juro que eu matava A esposa Ô louco E o filho É mesmo? Sabe por quê? Por quê? Porque ele acha Que o dinheiro Esse pequeno dinheiro Deixaria esse pessoal da casa dele Acomodado E preguiçoso Óbvio Esse dinheiro nunca acaba Mas jovens Meus amigos Eu juro Por Deus Se eu ganhar uma quantia dessa Eu ia vir aqui e falar assim Gente, olha Eu agradeço a vocês Nativeiros Natimores Meus lindos maravilhosos Beijo Não me liguem Tá? Qualquer coisa Me acompanhem lá Por stories Por alguma coisa assim Porque eu estou partindo Tchau Até nunca mais Até nunca mais Então, minha gente Eu quero saber O que vocês acharam Desse homem Primeira coisa O que vocês acharam Desse homem Que ele fez isso Pra esconder Da família dele Ele é um baita Do mão de vaca Eu nunca vi Tão mão de vaca Assim Essa história Tá mal contada É muito estranho Estranho Mas não foi divulgado O nome dele Que doideira Acho que não pode Até porque ele foi De um bicho É, isso é verdade Não pode, gente E aconteceu isso Ele foi criticado Um pouco na internet Primeiro Quero saber de vocês Se vocês ganhassem Na Mega Sena O que fariam Vamos assim Primeira coisa Continuariam na mesma casa Fingiam costume ali Na mesma casa não É melhor que eu fiz Mas assim Vamos dizer assim Na mesma cidade Ou mudariam de país Vocês contariam Pra quem Esconderiam de quem Quer começar, Henrique? Eu começo Sem problema Vai lá Primeiro o que eu acho dele É isso? Você quer saber? O que você acha dele? Eu acho estranho Muito esquisito Tem algum pelo aí Encravado em algum lugar Entendeu? Vai incomodar Em algum momento Isso aí Que dor Vai incomodar Em algum momento Vai doer É, entendeu? Tem algum caroço Nesse angu Agora O que eu faria É o seguinte Eles devem ser preguiçosos Pra achar o negócio deles Da galera Não, não Vocês vão trabalhar mesmo Sem não É muito estranho É muito estranho Olha, eu vou pra Cancun Mas você vai pra sua escola amanhã Tchau O que ele vai fazer com o dinheiro É isso que eu tô te falando É muito estranho É muito esquisito Porque assim Eu contaria pra quem? Pra minha esposa No mínimo No mínimo É, lógico Pra minha esposa Porque primeiro Metade é dela É, exatamente É E pros meus pais Só isso Ponto final Exatamente Vivendo só da natureza Nossa Sério? Não, de verdade E aí depois eu faria o Pix Sem ninguém saber Esse daqui é só pras fraldas Só pra ajudar a secar as fraldas Ai meu Deus E você Ah, eu acho que alguma coisa Tá estranha nessa história E logo a gente vai descobrir Porque eu gosto de descobrir essas coisas Você não vai ficar em paz Anachece açaí Nossa senhora Se eu sou eu Eu mato Eu acho Esse é seu marido Imagina Se a gente E ele deixa você continuar vindo pra rádio Nossa, eu acho que eu me mato Dançando, plantando bananeira Morando ali Pelo amor de Deus, hein Morando num cubículo Ao invés de comprar macaco Eu ia ser um nojo Se eu ganhasse na loteria, eu acho Você acha que você ia se transar Ia ser uma pessoa chata? Não, não Eu não ia ser chata Mas eu não ia querer Coisinhas pequenas Eu gosto de gastar dinheiro Eu compro as blusinhas Tudo de 20 reais Eu ia gastar em tudo Blusinha de 20 reais Tudo Eu ia querer uma casa grande E com alguém que me ajudasse a limpar Porque eu não ia cuidar Não dou conta nem do cubico O que mais que eu ia fazer? Eu ia comprar um carro Mas eu acho que eu ia continuar Em Campinas Ia fazer investimentos E abrir empresas Eu ia querer ser empreendedora Empreendedora ela Ela é empreendedora ela Empresária? Milionária Porque aí ninguém ia desconfiar Eu sou foda Sim Talvez iriam falar Ah, alguma coisa aconteceu com essa menina Que do nada estava trabalhando na rádio Ela arrumou o véio da lancha É, mas ninguém Ela botou o galho no Santana do CrossFit E foi lá no véio da lancha Ai, meu Deus do céu Exato E você, Miki Você ia catar as quatro crianças e ir embora daqui? Com certeza Por onde você ia? Ai, cara Não sei Eu ia embora desse país até Ou louco Com certeza Gente Ficar aqui fazendo o que? É Você entendeu? Sim Eu ia, sei lá Sair desse país Pra elas aprenderem Pra elas terem um estudo Num colégio internacional Já dou uma educação melhor pra elas Entendeu? Já viver num país de primeiro mundo E outra coisa Ninguém sabe quem eu sou Eu ter uma casinha mais homeninha Igual todo mundo tem lá X com Y, entendeu? Tipo É verdade É Dane-se Aqui é capaz de me matar Pra pegar o meu dinheiro Ah, mato Sim, sim A gente vê as histórias, né? Mas eu jamais esconderia do meu marido Primeiro a pessoa que eu falava Amor, vamos parar de ser escravo, cara Eu ia tipo, sei lá, sabe? Nós dois a gente ia ficar louco A gente ia ficar louco Falar, tá bom Quem que a gente vai ajudar? Primeiro Não, eu também faria isso Primeiro Exatamente Primeiro de tudo Para tudo que eu quero descer Exato É isso? É Pegar minhas meninas Umas babá Várias Diversas Entendeu? E partiu num lugar assim Bem Danado de bom Ou tem lugar danado de bom Hoje em dia Que eu vejo Sabe aquelas pobres Que ficam vendo coisas Que nunca vai poder comprar? Eu faço isso Eu vou na internet Aí eu dou lá um Google Tá, hotéis com babás Tem uns hotéis Tem algum babá? Que tem as babás no hotel Eita nóis Olha E aí, meu filho Tchau Vou tomar uns drinks ali Cês tá? Beto Tchau Massagem Tchau ali Massagem tal Beijo Ó É isso que eu ia fazer Que chique Olha, eu já trabalhei como recriadora Tem mãe que acha que recriadora é babá, viu? É, né? É, querida Tem mãe que acha, viu? Tchau, eu vou ali tomar um Eu vou ali Não, mas agora é o horário do almoço Não, eu vou tomar E aí? Não, não Dá um almoço pra ela Ela come qualquer coisa Isso, qualquer coisa Se ela não quiser comer também Você brinca com ela Tchau Exatamente Não precisa nem pagar Eu acho que eu ia ser Bom jogo, tá? Mas é isso Queremos saber agora de vocês O seguinte Vocês esconderiam Contariam Continuariam morando aqui Iriam embora daqui O que vocês fariam em relação Boa A gente já falou muito assim Ah, o que eu faria com o dinheiro? Esse assunto a gente já comentou aqui Mas em relação ao comportamento mesmo Você contaria? Você não contaria? Você saia gritando aos quatro? Deve ser difícil segurar uma alegria dessa aí, gente Ah, mas eu aguento Eu acho que eu não aguento, gente Eu aguento Eu não conto pra ninguém Não, eu não conto pra ninguém Eu só aguento pra não morrer Porque minha vontade de explodir Falar, gente Sabe o que eu teria vontade de fazer Que eu não ia poder fazer? Porque daí, né? Teria medo de morrer Por medo de morrer Talvez eu até mandaria E não estaria no local Uma festa, assim Dá uma festa Sabe? É legal Pra todo mundo compraternizar Eu acho legal Sem você lá E eu pagar a festa Eu queria... Não, eu queria estar lá Mas eu não ia estar lá Porque eu ia estar com medo Exato Mas eu daria, assim Pros meus melhores amigos Uma festa open Sim Open tudo É uma coisa que é legal Adoro Eu adoro Open tudo não Quase tudo Open food e open bar Melhor Adoro Soa melhor Tricotando Nativa 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 Vava Essa aqui Fala muito a verdade